E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Eu faço academia, paro, faço... E tipo, eu fico muito puto que eu falo, meu Deus, por que que eu não consigo dar seguimento nessa parada... Porque aquilo ainda não faz sentido pra você, mentir com só isso. As pessoas, elas não fazem aquilo que elas não compreendem. Sabe o que você não treina? Porque você treina há muito tempo e você não chegou nem perto daquilo que você gostaria. Sabe o que você não treina? Porque você treina depois de um mês, você olha pra tua parquiga e você não vê o que você gostaria de ver. Sabe o que você não treina? Porque quando você tem a sensação de que você tá exausto, você olha pro teu físico e ele não reflete o esforço que você faz. O que te falta não é a força, não é esforço. O que te falta é ver resultado. Só que existe uma diferença muito grande entre fazer esforço e trabalhar na direção certa.